Aqui ó, aqui ó, me deu um cu na cara Você não tem vergonha não? Não tenho Você vai resolver isso aqui criminalmente Não tem problema Olha o que você fez aqui Você obendeu Toda vez que alguém Não dá o direito Não, não deixa embora não Não deixa embora, não abre o portão não Não deixa embora Não deixa não Não, não, não Não deixa a capoeira Não deixa a capoeira Eu vou na polícia Eu vou onde a polícia vai agora Eu vou Sai de perto irmão Não se troveta Chama a polícia aí ó Olha aqui Você não tem vergonha na sua cara Agredir rapaz Eu fui te indagar Vem do debate do tete a tete Não da agressão Você é um covarde Você não tem vergonha na sua cara Fala na minha frente Você pega o microfone da câmera e não tem coragem de falar Você e o Jambio falam por trás do corpo A sua cara Vocês estão mordindo Bate de novo Aqui ó Aqui ó Você é um Você é um Olha aqui ó Não, não cuspi não Olha aqui o sangue Você fez isso aqui ó Chama a polícia ali ó Ô capoeira 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 Não vai sair não irmão Não vai sair Vai sair Você não vai sair Você não vai sair Você é um flagrante É flagrante Você não agrediu Você não pode me agredir rapaz Olha aqui ó Olha que você vai Rapaz Você vai responder Eu não posso Mas eu não posso